De acordo com o Ministério da Saúde, aqui no nosso país, aproximadamente 11,7% dos bebês, eles nascem antes do tempo previsto. E uma das maneiras de prevenir essas diversas doenças e complicações que podem acontecer durante a gestação está justamente no pré-natal, que é tema de hoje no nosso quadro, Isso é Sintoma de... Doutora Vanuzia está se recuperando em casa. Um beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Semana que vem ela está de volta, mas ela trouxe uma colega maravilhosa também, ginecologista e obstetra, a doutora Tatiana Vieira. Oi, doutora Tatiana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Falar sobre pré-natal, eu digo que é sempre a gente falar da preparação para o que há de vir. É um pré mesmo, porque são uma fase de muitas dúvidas, de muitas mudanças, não é, doutora? Exatamente. O pré-natal você está mais do que certo. O nome significa exatamente essa preparação para o grande evento do nascimento daquele ser tão maravilhoso, que é tão indesejado e esperado por todos, não é? No pré-natal a gente tem justamente várias etapas que a gente vai acompanhando mês a mês e cada mês compreende um exame. Sim. A gente não vai aqui discorrendo, né, sobre todos, mas entre os principais exames do pré-natal, a senhora destecaria qual? Bem, veja bem, os exames do pré-natal mais importantes seriam toda a avaliação clínica, que eu acho que é mais importante. A gente costuma muito mais valorizar o exame laboratorial, mas a parte clínica, o contato, a conversa, a humanização realmente desse contato, isso é muito importante para que todas as mulheres, nessa condição tão bela, esteja assegurada. E aí nós temos exames laboratoriais, exames de ultrassonografia, que são exames que vão nos acompanhar e nos trazer segurança. Algumas doenças, elas também podem ser diagnosticadas nesse período, tanto na mãe quanto no pé, né? Sim, exatamente. Por isso, esse é um dos grandes motivos, um dos grandes incentivos ao pré-natal. Seria, em nosso país, realizar muito mais a profilaxia dessas doenças, né? Que são causadoras de tantos distúrbios que comprometem o que a gente chama de binômio mãe-bebê. Então, assim, no pré-natal, onde a gente vai evitar, é uma soma, é uma associação de ações que deve estar presente em toda mulher que engravida ou até naquelas que desejam engravidar. Porque o mais importante, Fernandinha, é que se em nosso país a cultura, a gente implantar a cultura culturalmente nessas mulheres, que eu desejo engravidar, opa, então eu vou lá no meu médico, eu vou me preparar para esse momento tão bonito. Isso já é um pré-natal. Verdade, doutora. Já é um planejamento familiar. Planejamento familiar, exatamente. E isso traz muita segurança para essas mulheres e para toda a equipe médica, de uma maneira geral. Até porque quando a gente fala em se preparar, a gente vai entender como é que está o nosso organismo também, não é? Exatamente. Descobrir quais são as taxas, isso é importantíssimo. Demais, eu posso prevenir, você pode estar, por exemplo, algumas vacinas que a gente deve fazer antes de uma gravidez, como a vacina da rubeula, né? E a gente vai entrar numa gravidez com segurança de que a gente não vai ser acometida e nem vai acometer o nosso bebê. Dentre outras vacinas, dentre outras condições, uma anemia, correção de distúrbios que você vem a ter. Se você é uma paciente diabética, isso não está te condenando a não ser mãe, muito pelo contrário, equilibra teu diabetes e você vai ter o direito de ser mãe do mesmo jeito. Assim como uma infinidade de patologias. muitas mulheres que vão dizer, mas quantas consultas são indispensáveis para aqueles pré-natal assim, topástico? Tem isso, doutora? Tem, sim, senhora. Tem, muita vez sim. Na verdade, o nosso Ministério da Saúde, apesar de ser um tema mundial, mas o Ministério da Saúde, ele preconiza que sejam no mínimo seis consultas durante os nove meses. Das quais, uma no primeiro trimestre, certo? A gente tem que realizar pelo menos duas no segundo trimestre, duas, duas e três, tá? Entendi. Seis, exatamente. Seis consultas bem eficientes. Muito importante. E a gente fala sempre de ácido fólico. Qual a importância desse ácido fólico no início da gestação? Pronto. Como eu estava falando desse preparo pré-gestacional, é muito importante. O ácido fólico, ele atua prevenindo distúrbios do tubo neural, que é isso, na verdade. Distúrbios neurológicos da coluna, do sistema nervoso dessa criança. E o ácido fólico é uma substância que nossos alimentos diariamente nós obtemos, mas é muito pobre. Entendi. Entendeu? E as mulheres, principalmente com a onda do fast food, que é maravilhosa, mas deixa a gente muito carente de algumas substâncias, das quais podem vir a influenciar. Por isso que a gente deve fazer essa suplementação antes da gestação. Agora, para aquela mulher que não decidiu, assim, ah, eu vou engravidar, vou liberar, então vou me planejar. Simplesmente, sei lá, aconteceu. Ainda pode fazer uso ácido fólico. Deve. Não só pode, como deve fazer no primeiro trimestre, principalmente, e, quiçá, durante todo o processo gestacional, em doses de acordo com as preconizadas. Então, cada gravidez tem uma história, né, doutora? Sim, sim. É muito... A gente fala aqui em termos gerais, mas cada sujeito, ele é único, né? Isso. Tem a sua individualidade, tem a sua condição física, biológica, tem o histórico da heretariedade, tem tudo isso, né? Que conta. Nós costumamos conceituar pré-natal como sendo um conjunto de assistência multidisciplinar, que esta é a grande novidade da nossa era, não é? Entendi. Porque a multiprofissionalidade é importantíssima. Verdade, doutora. Nenhum de nós somos eremitas, então eu não posso, como médica, ser dona de toda verdade. Eu tenho que valorizar a minha enfermeira, eu tenho que valorizar a minha nutricionista, eu tenho que valorizar a minha psicóloga, fisioterapeuta, odontóloga. Então, a assistência multidisciplinar dada para uma mãe no período de gestatório, propriamente dito, e não acaba quando a gente finda os nove meses. Pré-natal não tem alta, gente. Infelizmente, eu acho que pela demanda muito alta, nós costumamos dizer que o pré-natal, ah, querida, você está completando hoje seus nove meses e você está de alta, agora você só me volta depois que você tiver o neném. Está errado. Nossos profissionais precisam entender que aquela gestante, ela tem que ser acompanhada constantemente. A gente entende que a demanda é enorme, mas para isso, a gente precisa de estrutura e nossos gestores, vai o apelo, nos protejam, porque somos executores de um ato que a responsabilidade é mútua. É mútua. Não é? E depois disso, vem uma outra fase muito diferente, chamada puerpério. Sim. Hormônios oscilando, aquela nova realidade para as mães como eu de primeira viagem, muitas novidades, aí é choro, é menino que não dorme, aí mãe que não dorme, aí que chora, aí o leite que não desce, aí o marido se aperreia, aí chama o carsogra que cuidou dele 30 anos atrás, já quer fazer, botar aquela lã vermelha na testa para passar o soluz, coisa que não... E fazer o mingau, o mingau, toco, 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 lá vem ela batendo o papeiro, não é? Não é? Aí você imagina a agonia dentro de casa, por isso que é tão importante informação, preparo e trazer as coisas para o dia de hoje. A ciência está evoluindo, a vida está evoluindo o tempo inteiro, porque a gente se apegar a coisa que já passou, que a ciência já refutou, então vamos atualizar os conhecimentos. A doutora Tatiana não está liberada, ela vai continuar aqui com a gente, é a oportunidade de você mandar a sua dúvida, 98893-3999. Aí já que a gente está falando que para Natal não tem alta, a gente vai fazer o seguinte, para as meninas que estão querendo engravidar, para as que estão grávidas e para aquelas mulheres que de certa forma têm dúvidas sobre gravidez, a gente abre esse papo para todo mundo, fechado? Tá, fechadíssimo. A doutora Tatiana volta daqui a pouquinho, vem falando, eu adoro esse papo, viu doutora? Adoro falar, é, falar sobre maternidade, falar sobre vida, não é? Agora também adoro falar com esse...